Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. 3 bilhões de reais vão ser devolvidos pela Caixa Econômica Federal aos cofres públicos. Essa é a primeira vez na história do banco que isso acontece. E o dinheiro não pode ser usado como receita para outros tipos de gastos. Ele vai servir para reduzir a dívida pública brasileira. Durante a campanha dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública. O dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. A Caixa Econômica Federal faz uma campanha em todo o Brasil de renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e para empresas. Os descontos podem chegar a 90%. Em algumas cidades, unidades móveis vão ajudar no atendimento. A ação será realizada até 22 de agosto e pode beneficiar até 3 milhões de pessoas. Mais de 125 mil pessoas, em pouco mais de uma semana, voltaram à sua cidade da linha financeira. Isso é uma coisa muito importante que nós conversávamos já. 125 mil CPFs. Os clientes interessados em renegociar as dívidas também podem receber atendimento por meio do site da Caixa, por telefone pelo 0800-726-8068 ou pelas redes sociais da Caixa, no Facebook e no Twitter. O assunto agora é segurança pública. O Brasil registrou queda de 23% no número de homicídios no primeiro bimestre deste ano. Nós vamos, então, ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Daniele Popov, que tem as informações para a gente. Oi, Daniele. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, os dados divulgados dizem respeito a nove tipos de crime e em todos eles houve queda no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, segundo o Sinesp do Ministério da Justiça, no primeiro bimestre de 2019, a queda no número de homicídios registrada foi de 23% ou 6.543 ocorrências. O Sinesp, nesse sistema, concentra informações de boletins de ocorrências dos estados e do Distrito Federal. Vou trazer, então, informações de outros crimes. As tentativas de homicídio tiveram uma queda de 15% e os crimes de latrocínio caíram 19% em comparação com o primeiro bimestre de 2018. O motivo para essa queda, segundo o governo federal, é a atuação conjunta entre os governos locais e o governo federal. Outros crimes que também apresentaram redução foram roubo de carga de veículo e também roubo à instituição financeira. Roberto, eu volto com você. Está certo, Dani. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e continue com a programação da TV Brasil.